Sindicatos bancários de Bauru região, aqui na frente do Itaú da Praça Portugal, realizando mais um protesto. Está ficando comum a gente vir fazer protesto aqui no Banco Itaú, né? E dessa vez o Itaú está desejando uma infeliz Páscoa para seus funcionários, né? Por isso nós estamos aqui com o Coelhinho da Páscoa, para os clientes que ele está entregando chocolate, quem quiser um chocolatinho aqui o Coelhinho da Páscoa vai entregar, mas o Itaú, em contrapartida, está entregando demissão para os seus funcionários. Então, numa semana que deveria ser uma semana de celebração, onde a gente tem que fazer uma série de reflexões, a reflexão que o Itaú entrega para seu funcionário é o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, já que eu ganhei um pé na bunda do Banco. E aqui no que a gente fala, né, pessoal? Tem necessidade de mandar a gente embora? 30 bilhões de lucros em 2022. Um aumento de 14% em relação a 2021. E aqui o que o Itaú faz? Fechou a agência da Getúlio, nessa avenida aqui, para quem não conhece, em Bauru. Normalmente é o Coelhinho. Coelhinho está triste, porque ele quer entregar ovo, quer uma semana de alegria. Mas o que o Itaú dá de presente para o seu funcionário? A demissão, o pé na bunda, né, Coelhinho? O que o Itaú fez? Mandou o funcionário embora. Pessoal, mais de 10 emitidos nos últimos tempos, tá? Tem reposição? Tem. Mas aí tem uma discussão de etarismo também. Por que o banco manda embora funcionário de mais de 20 anos de banco? Mais de 40 anos de idade. Então, no momento em que aqui em Bauru, por exemplo, a gente teve toda a discussão de um estudante de 40 anos, que foi achincalhada por colegas de 20, o Itaú não faz uma atitude muito diferente dessa. Quando manda embora seus profissionais com 40 anos de idade. Qual a diferença do que aconteceu na faculdade com o que acontece aqui no Itaú? Obrigado, apoio. Por isso a gente está aqui hoje com o Coelhinho da Páscoa falando. O Itaú está promovendo uma infeliz Páscoa para os seus funcionários. Aqui no Itaú é só amargor, viu pessoal? Aqui é amargor. Aqui você vai ficar na fila, poucos funcionários. Os funcionários que estão lá dentro estão tudo com medo de ser mandado embora. Então aqui é tristeza. Infeliz Páscoa. Então aqui nós vamos fazer diferente. Vamos pegar um docinho para o pessoal. Porque a vida dá para ser mais colorida do que o Itaú promove. Certo, Coelhinho da Páscoa? E todo mundo sabe que Páscoa é um momento de celebração. Um momento de ressurreição. Mas infelizmente aqui no Itaú a Páscoa é um pouquinho diferente. É um pouco mais amarga. Por quê? Mais uma vez o banco está colocando aí pais e mães de família na rua. Num período tradicionalmente de comemoração, celebração à vida. Mas infelizmente para o banqueiro isso realmente não existe. O que interessa é o lucro. Não importa quantas famílias ele passa a chorar. Desde que a dele esteja sorrindo, para ele tudo bem. Então é por isso que nós, do Sindicato dos Bancários de Moro Região, estamos na rua para denunciar mais uma vez a ganância, a exploração e o descompromisso do Banco Itaú. Vocês que veem na televisão o Banco Itaú celebrando o respeito, a dignidade, saibam que na vida real é totalmente diferente daquele comercial bonito que aparece na televisão. Então é por isso que a gente coloca o carro de som e vem aqui junto com a população, junto com os clientes do Itaú, fazer um protesto, realmente pedindo mais dignidade para o banco. Que o banco respeite as famílias. Não coloque numa data como essa, pais e mães no olho da rua, né? Um período que as famílias estão reunidas para celebrar a vida. Realmente vai ter muita Páscoa triste na casa, no lar dessas pessoas. Então é por isso que o Sindicato dos Bancários faz sim um protesto. A gente não quer que demitem nenhuma época. Mas nessas épocas, Natal e Páscoa, com certeza o drama de quem é atingido pelo descaso do banco é ainda maior. Então é por isso que a gente faz sim um protesto, realmente ironizando a Páscoa do Itaú. Porque Páscoa com demissão, pessoal, não é sentimento de prisão. E a gente precisa fazer essa denúncia. Sindicato dos Bancários, mais uma vez, sempre na luta. Valeu!